Os candidatos da Prefeitura de Gravataí se encontrarão hoje a partir das 8h30 da noite nos estúdios da TVE para um debate. A disputa, fora de época, veio depois que o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura do vencedor do pleito de outubro, o ex-prefeito Daniel Bordignon. 187 mil eleitores de Gravataí estão convocados a voltar às urnas no dia 12 de março. Quem fez qualquer modificação no registro eleitoral até 1º de fevereiro já vale para esta eleição. Depois deste prazo, o eleitor que mudou a zona eleitoral, por exemplo, ainda deve votar no local antigo. O calendário da renovação da eleição é semelhante, mas mais curto. Por isto, não houve tempo de convocação dos mesários pelo correio. O que a gente está convocando são três mesários por mesa dessa vez, porém alguns mesários a gente não está localizando, então é importante que ligue para verificar se foi convocado ou não, porque pode ser que aquele que a gente descartou no primeiro momento acabe convocando por não localizar um terceiro. A Justiça Eleitoral manteve as regras também para os candidatos. Seis coligações ou partidos disputam a eleição em Gravataí. Anabel da Unidos para Mudar, Marco Alba da Gravataí Não Pode Parar, Rafael Link do PSOL, Rosane Bordinhon da A Felicidade Vai Voltar, Sadal Maquino do PSTU e Walter Amaral do PT. Todos se encontram hoje nos estúdios da TVE para debater os temas de interesse da comunidade. O debate ao vivo aqui na TVE começa às oito e meia da noite. Estão previstas perguntas por temas de jornalistas da cidade convidados e também dois blocos de perguntas entre os candidatos. É um momento que eles têm que estar aproveitando para esclarecer bem a proposta que eles têm, botar ali em debate e deixar bem esclarecido o que realmente a população precisa, de acordo com as propostas que eles têm. Tchau. E aí